Estou acompanhando o nosso candidato a prefeito, o Reginaldo Lopes, no BHTEC. BHTEC é importante porque é um instrumento para você avançar em novas tecnologias na cidade. Então, tecnologias para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança, novos instrumentos para você modernizar a igreja da cidade. E o Reginaldo veio ver o que temos aqui para fazer de Belo Horizonte uma cidade realmente do século XXI. E eu me lembrei do botão do pânico, que é aquele botão que foi proposto pelo João Leite, que estará, sabe-se lá onde, para uma mulher, quando estiver em perigo, apertar o botão do pânico achando que vai aparecer um Batman na segurança pública. Então, uma coisa é Gotham City, dos filmes de ficção do Batman. O outro é você pensar em inovação tecnológica, que é o que o Reginaldo veio aqui procurar.